Música Foi juntando amadores e profissionais que a temporada de 2022 do Golfo Nacional chegou ao fim na Quinta do Peru, onde decorreu o quinto e último torneio do Circuito da Federação Portuguesa de Golfo. Durante 36 buracos, amadores e profissionais voltaram a competir numa mesma prova, que contou com a participação de mais de 80 jogadores, entre os quais Pedro Figueiredo, que há uma semana conquistou o cartão para o DP World Tour na próxima época. Entre os amadores, dois jovens jogadores do Clube de Golfo de Miramar destacaram-se e encerraram a época em alta. Na prova feminina, Luciana Reis juntou a uma primeira volta de 74 pancadas, uma segunda de 75, deixando assim a colega de clube, Ana da Costa Rodrigues, no segundo lugar, para se estrear a vencer no Circuito da Federação Portuguesa de Golfo. Sinto-me bem, finalmente o trabalho deu resultado, este ano trabalhei bastante bem, desde o verão mudei bastante o foco no treino e depois, obviamente, passa para o jogo de forma diferente. Ontem, eu joguei bastante bem, mas o putt estava um bocado desafinado. Hoje, estava meia adeventada, não foi fácil. Estive até para desistir na primeira volta, mas depois decidi continuar e na segunda volta já foi mais fácil, joguei melhor. Na competição masculina, o troféu acabou nas mãos de Hugo Camelo Ferreira, que venceu o seu segundo título do Circuito da Federação Portuguesa de Golfo, na Quinta do Peru, após o triunfo no terceiro torneio no Boa Vista Golfo. Depois de um score inicial de 68 pancadas, Hugo Camelo Ferreira encerrou a segunda volta com 69 shots, deixando o João Miguel Pereira da Arueira a três shots de distância no segundo lugar. O balanço da época, como não poderia deixar de ser, é positivo. Já tinha jogado aqui há cerca de um mês, na Taça da Federação. O meu jogo não se encontrou na melhor forma, mas pronto, tive atenção um bocadinho ao T-Shot e aos Weds, que acho que é a chave para jogar bem neste campo. Tivei várias provas a nível internacional, isso foi bastante bom, deu-me bastante experiência, como o Campeonato do Mundo. Depois, pronto, joguei a minha primeira prova no Challenge Tour e no Arpintour. Acho que foi um balanço muito positivo e acho que estou no caminho certo. Com o mesmo agregado de 137 pancadas do golfista de Miramar, terminou o profissional Vítor Lopes, que contabilizou menos 4 shots que o segundo classificado de profissionais, Pedro Almeida. O jogador da PGA de Portugal registou voltas de 71 e 66 pancadas, sete abaixo do par, e ergueu o seu segundo troféu da época no circuito, depois da vitória também no traçado Algarvio de Lagos. A preparação foi diferente, eu desde o Portugal Masters tirei férias, dediquei-me um pouco na parte física e raramente tocava nos tacos, só se fosse para jogar uns buraquinhos, e não senti pressão e deu a vitória. O segredo foi que tentava só acertar no meio do taco, basicamente. Como não pegava os tacos há tanto tempo, com a adrenalina e com a pressão, tinha-me de concentrar duas vezes mais. Curiosamente eu pensava só no swing, não pensei no resultado e os birdies vinham e não fiz nenhum bogue hoje. E acho que foi a única volta durante o ano inteiro que acertei 18 gringos e não fiz bogue. Por isso o golfe tem destas histórias e estou muito feliz. Igualmente muito satisfeito mostrou-se Miguel Franco de Sousa, presidente da Federação Portuguesa de Golf, no encerramento do calendário nacional. É claramente uma aposta ganha, como já tenho vindo a referir ao longo de toda a época, é uma oportunidade de ouro para os jovens amadores competirem com os nossos melhores profissionais. Neste caso, esta semana, literalmente com os melhores profissionais, porque o facto de ter aqui o Pedro Figueiredo acabado de se qualificar para o European Tour é um valor acrescentado para o torneio e obviamente é um grande atrativo para os amadores. E também para algum público que tenha vindo aqui ao Provo ver esta prova. E é um formato que queremos continuar, queremos reforçar. É importante criar condições para que a transição entre os jogadores amadores e os profissionais seja feita de forma consistente e continuada. E depois também, obviamente, é importante continuarmos com este tipo de eventos, como sempre tivemos, para os melhores amadores portugueses. Foi assim a festa que terminou 2022. A próxima época do Golfo Nacional arranca já em janeiro de 2023. e aí e e e e e Legenda Adriana Zanotto